Olá, o Brasil em Pauta está no ar. Em um mundo que continua a enfrentar desafios sem precedentes, como uma pandemia global, o papel do Ministério da Saúde nunca foi tão importante. Sob a gestão da ministra Nízia Trindade, a pasta vem implementando políticas e programas vitais para proteger a saúde e o bem-estar dos brasileiros. Formada em Ciências Sociais, mestre em Ciência Política e doutora em Sociologia, Nízia foi a primeira mulher a presidir a Fundação Oswaldo Cruz e é a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde. Ministra, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Obrigada, Carol. É uma grande satisfação podermos ter essa conversa e esse diálogo também com todos que nos acompanham. Bom, ministra, nesse ano o Ministério da Saúde completou 70 anos. Apesar de já ter uma maturidade institucional muito consolidada, nos últimos anos o Ministério viveu intensos desafios que foram impostos pela pandemia de Covid-19 principalmente e por incertezas no cenário político nacional. Diante disso, que balanço que a senhora pode fazer desse primeiro ano em frente aqui ao Ministério que pode ser considerado um dos mais importantes da Esplanada? Bom, primeiro é importante situar esses 70 anos vendo que o Ministério da Saúde, ele se torna autônomo do Ministério da Educação apenas em 1953, esse é o marco para os 70 anos, e antes era associado à educação, com o predomínio da pasta da educação desde a década de 30. Mas ele só se tornou mesmo um ministério forte que faz diferença na vida da população com a criação do Sistema Único de Saúde. Por isso, hoje, falar de Ministério da Saúde é quase igual a falar do Sistema Único de Saúde, porque o papel de coordenação nacional dessa que é, a meu ver, a maior inovação em saúde, um sistema universal com as características que foram definidas a partir da Constituição de 88 e toda a Constituição que se seguiu. Então, essa é a força do Ministério da Saúde. A força do Ministério da Saúde está na força do SUS, porque só a partir da sua construção é que é possível garantir cidadania, inclusão na atenção, nos programas voltados para o desenvolvimento tecnológico em saúde, na vigilância que foi tão desafiada nesses últimos tempos de pandemia. E, Carol, neste ano, o que nós vivemos foi a reconstrução, como é o lema do governo liderado pelo presidente Lula, literalmente, essa reconstrução num cenário de não só desestruturação de programas, mas, sobretudo, eu diria, de perda de confiança, inclusive, naquilo que faz a espinha dorsal do SUS, que é o trabalho interpartite com o governo federal, através do Ministério da Saúde, estados e municípios. Então, recuperar essa coordenação, essa capacidade, que tem que se basear em políticas, na confiança entre os entes, eu diria que foi a principal construção, ao mesmo tempo, junto ao Conselho Nacional de Saúde, também por lei definido como instância de participação social do SUS. É isso que nos dá os alicerces para que os programas possam ir em frente. Além disso, quero destacar que nós reconstruímos todos os programas que haviam sido identificados como absolutamente necessários para essa reconstrução do país, que vão da farmácia popular ao mais médicos, a habilitação e fortalecimento na atenção primária, na atenção especializada, que dá conta dos exames, que dá conta também do atendimento mais complexo, da atenção hospitalar. Então, o nosso trabalho foi nesse sentido e de reconstruir também o complexo econômico e industrial da saúde, uma estratégia fundamental que ficou muito clara, eu creio, para a população, quanto o Brasil foi vulnerável, desde vacinas até tecnologias mais simples, como máscaras, respiradores. Então, é um grande trabalho de reconstrução com inovações, com inovações a partir também de aprendizados e a partir de um trabalho técnico qualificado e também de um trabalho político de construção, de consenso em torno daquilo que mais afeta os brasileiros. Falando em reconstrução, um dos programas mais exitosos do país precisou também passar por essa reconstrução, com seus 50 anos, o Programa Nacional de Imunizações tinha sofrido uma baixa e agora está voltando. Exato, Carol, eu ia mencionar isso, mas que bom que você está perguntando. Uma das prioridades, e já anunciada em fevereiro, bem no início do governo, foi a criação de um movimento nacional pela vacinação, porque sabíamos que, com o desastre que ocorreu na última gestão presidencial, nós não poderíamos fazer isso de forma isolada num programa do Ministério da Saúde. Isso precisa ser uma meta de todos os governos, de toda a federação e da sociedade brasileira, como já foi no passado. Mas a vacina nunca teve ideologia, como se diz. A vacina, ela passou, o Programa Nacional de Imunizações foi inclusive instituído durante o governo militar, graças à ação de muitos sanitaristas brasileiros que destacaram esse tema e que, diante de crises, de epidemias, conseguiram realmente fazer valer aquilo que a Organização Mundial de Saúde começou a propagar, que vacina, água potável, são os maiores instrumentos para reduzir mortalidade infantil e aumentar a expectativa de vida. No Brasil, infelizmente, o último governo atacou as vacinas, colocou em descrédito as vacinas. A vacina de Covid, que foi muito clara, mas isso teve impacto em toda a vacinação. Então, isso tem vários estudos que apontam, estudos que mostram, inclusive, que a população começa a duvidar, a hesitar, como se diz, se a vacina faz mais mal do que bem as crianças, o que seria inadmissível. Por exemplo, para mim, que tive filhos na década de 80, junto com outras mulheres, levávamos nossos filhos à vacinação naturalmente. ninguém discutia a visão política sobre a vacina, de fato, havia uma confiança, como precisa haver. Mas, hoje, estamos desafiados, por isso, pela desinformação e também temos consciência de que temos que levar a vacina onde a população está. Isso é um outro movimento. Facilitar a aplicação de doses, fortalecer o programa de saúde nas escolas, também com esse eixo da vacinação. Então, é um conjunto de medidas que estão sendo tomadas. Dentro dessas medidas, se você me perguntar, como você falou, tem uma efetividade? Sim, mas isso ainda está em avaliação e temos que ter clareza das grandes dificuldades. Mas vou dar um exemplo de duas vacinas em que já mostramos o expressivo aumento do número de doses aplicadas. Uma é a vacina para HPV, fundamental, alvo de muita desinformação e que é a vacina que protege para câncer de colo de útero. Deve ser aplicada em meninas e meninos também. Essa vacina, ela hoje tem um aumento de doses até setembro, se compararmos até o final do ano passado, de 20%, o que é um dado significativo. e a vacina para meningite, que é uma vacina disponível também no SUS, que nós alcançamos um aumento de 50%. As outras vacinas, nós estamos consolidando os dados, aí vem o outro grande desafio de todo o sistema único de saúde. Nós não temos um sistema integrado de informação. e isso é algo que deixa totalmente vulnerável a gestão e faz com que a gente não ande com firmeza, com convicção dos êxitos e dos problemas também, daquilo que não está sendo bem sucedido e que precisa ser corrigido. Por isso, nós criamos uma Secretaria de Saúde Digital, para que possamos ter essa integração de dados. e estamos contando com a adesão do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, para mudar esse quadro da vacinação e para dar transparência e clareza para a população do que vem ocorrendo. O Zé Gotinha voltou e a população tem que voltar junto aos postos de vacinação, às nossas unidades básicas de saúde. Teremos agora um novo desafio a partir de 2024. Vacinação contra a Covid passa a ser anual para as crianças e grupos prioritários. Que estratégia, além do Zé Gotinha muito armado, o Ministério está pensando para garantir essa adesão, acesso a essas vacinas, especialmente nas comunidades mais vulneráveis, Ministra? Nós iremos fortalecer uma estratégia já utilizada este ano que é o micro planejamento, verificar nos locais o que está atrasando a vacinação, usar os agentes comunitários de saúde de uma maneira mais ativa para esse programa tão importante. Os agentes comunitários são uma grande potência do Sistema Único de Saúde, totalizam mais de 200 mil pessoas no nosso país e são fundamentais para esse contato com a população, essa busca ativa que é o termo técnico que se usa. Além disso, estaremos fortalecendo essa capacidade nos municípios, fortalecendo o registro das informações e uma estratégia inovadora que tem sido muito bem avaliada no cenário internacional que também luta, outros países lutam com essa desinformação, fake news como se diz que é o fato de nós termos lançado o programa Saúde Consciência. Ele está acessível no site do Ministério da Saúde para todos terem acesso a essas informações. Ali nós esclarecemos dúvidas porque grande parte da população tem dúvidas que nós precisamos dialogar e responder e ao mesmo tempo existem infelizmente pessoas que propagam de uma maneira criminosa notícias falsas e por isso essa ação é conjunta não só com a Secretaria de Comunicação da Presidência mas também com o Ministério da Justiça com a Advocacia Geral da União de Ciência e Tecnologia de maneira nós lidarmos de uma forma mais efetiva com essas mentiras propaladas em redes e que levam muitas pessoas a não cumprirem com o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente a vacina é um direito das nossas crianças e dos nossos jovens essa vacinação no calendário anual ela segue as orientações da Organização Mundial de Saúde portanto nós não estamos inventando nada o que nós estamos fazendo é trazer as evidências científicas e lembrando a todos que a Covid-19 continua a ser um problema de saúde pública importante e sério e que precisam ser vacinados todos aqueles grupos que o nosso comitê científico e o Ministério da Saúde levando essa questão para toda a população assim definiu então é fundamental que nós estejamos atentos a isso nós saímos da situação da emergência sanitária mas nós não eliminamos a Covid-19 como problema de saúde pública infelizmente mas teremos ainda essa esperança temos ainda essa esperança né ministra só para a gente terminar esse bloco rapidamente falando ainda sobre vacinação gripe vacinação na região norte teve que ser antecipada devido a maior circulação viral nos últimos anos tem um desafio grande nessa região localidades mais difíceis de acessar faça um chamado para a população que se vacinem contra a gripe principalmente agora na região norte eu quero chamar toda a população da região amazônica para essa importante ação de vacinação contra a influência nós conseguimos antecipar esse calendário que era uma demanda antiga porque sabemos que a circulação do vírus se dá de forma antecipada na região e o calendário da vacinação num país tão diferenciado com relação às questões climáticas ambientais precisa respeitar o calendário efetivo da saúde o calendário sanitário de cada região então por isso estamos fazendo essa vacinação agora foi um esforço recorde também quero registrar a importância da atuação do Instituto Butantan que produz essa vacina um dos nossos laboratórios públicos nacionais e reafirmar a importância de todos que estão aí no calendário vacinal atenderem ao nosso chamado tá certo fica aí o chamado da ministra da saúde Nísia Trindade que em breve volta com a gente aqui no segundo bloco do Brasil em Pauta Brasil em Pauta de volta com a conversa com a ministra da saúde Nísia Trindade bom ministra nesse segundo bloco queria começar falando de uma data muito importante que é o dia mundial de combate à AIDS comemorado agora em primeiro de dezembro o objetivo alertar a sociedade sobre essa doença então quais são as iniciativas as políticas que vocês estão implementando para reduzir a taxa de novas infecções melhorar o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes já infectados Carol o Brasil é uma grande referência na abordagem da questão de HIV e AIDS no acesso à terapia pelos pacientes na prevenção e tudo isso foi muito muito abalado nos últimos anos no último governo então nós retomamos com força e reconstruímos o departamento dedicado HIV e AIDS nós instituímos também um comitê interministerial para eliminação de doenças que tem uma determinação social e colocamos HIV e AIDS neste importante rol e neste momento nós temos medidas importantes que vão desde da educação da prevenção da promoção da saúde sexual reprodutiva como também a facilitação do uso da medicação nós estamos agora trabalhando com uma droga única um medicamento único que une dois antirretrovirais a partir de uma produção de farmanguinhos laboratório da Fiocruz então essa é uma medida muito importante para facilitar o tratamento e garantir portanto essa adesão há várias outras ações também em curso e eu queria destacar também a importância da profilaxia pré-exposição para HIV e AIDS como um dos mecanismos também que leva a essa proteção então no dia primeiro de dezembro o Ministério da Saúde retoma a força tão importante do programa de HIV e AIDS e o laboratório a criação do primeiro laboratório de biossegurança máxima da América Latina em Campinas ele deve com o centro de pesquisa avançado deve ajudar no estudo de doenças virais como o HIV e AIDS ele vai ajudar de sobremaneira para todo o trabalho de pesquisa e sobretudo vigilância em relação a vírus mas também a outros patógenos como dizemos que é o caso de fungos então é um laboratório de importância extrema há muito se discute no Brasil a necessidade de um laboratório quando a gente diz segurança máxima é que permite a pesquisa a manipulação desses vírus em condições seguras o NB4 ele é um trabalho conjunto cuja coordenação é do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação junto com o Ministério da Saúde e é uma das grandes bases que nós estamos propondo no programa de aceleração do crescimento PAC com vistas a preparação e resposta a emergências em saúde nós já tivemos antes mesmo da Covid-19 muitas outras emergências lembro a questão do vírus Zika e a síndrome da doença Zika e a chikungunya são muitas emergências em saúde e ter esse laboratório é uma condição para o Brasil fazer de forma melhor essa vigilância e contribuir também em pesquisas importantes para a segurança sanitária da população e para o desenvolvimento de produtos Bom, ministra nesse ano o caso do apresentador Faustão foi um outro tema muito tratado no país que é o transplante de órgãos certo? Então inclusive agora o presidente Lula sancionou recentemente a lei que institui a política nacional de transplantes como conscientizar a população incentivar a doação de órgãos pelo país? É um dado assim muito importante primeiro o caso do apresentador Faustão Fausto Silva que nós tivemos muito contato com a família então temos que sempre olhar para o aspecto coletivo mas também o drama individual de quem precisa fazer o transplante nosso trabalho inclusive se dá até antes aqueles transplantes que puderem ser evitados através da promoção da saúde de outros tratamentos é a meta maior de um sistema mas no caso do apresentador Faustão acho que permitiu um grande esclarecimento à sociedade quais são as regras quais são os critérios como age o sistema único de saúde chegou-se a falar de privilégios não existem privilégios nesse sistema é um sistema considerado referência em todo o mundo sempre se usa os critérios de gravidade de tipo sanguíneo de características de peso uma série de fatores de critérios para compor essa lista de prioridades então isso eu só reitero que é muito importante esclarecer é o primeiro é o primeiro sistema de transplantes o mais importante no mundo no mundo e é o segundo em número de transplantes o primeiro é os Estados Unidos mas que não tem o sistema público de transplantes que o Brasil tem que nós temos o SUS e o que nós estamos fazendo para aumentar essa doação uma importante campanha de esclarecimento quero ajudar agradecer a todos que têm ajudado circula nas nossas redes um depoimento muito bonito do ator Marcos Frota que eu quero agradecer porque faz isso de forma voluntária pela sua consciência de ajudar essa grande agenda e eu quero dizer a vocês que nós já tivemos um recorde esse ano quando alcançamos dois mil doadores de órgãos mas precisamos mais para isso então estamos fazendo essa campanha junto à sociedade em redes nos meios de comunicação mas também em diálogo com estados e municípios para que possamos incentivar essa doação quer dizer a doação deveria ser a regra e a não doação a exceção queremos trabalhar com essa consciência para as pessoas para as famílias de maneira a aumentar essa doação também é importante lembrar que essa doação permitiu quatro mil e trezentos transplantes e que isso salva vidas e que salvar vidas é um dos nossos grandes objetivos tomara que a gente bata recordes semestralmente ministra não é como falar de saúde sem falar de investimentos com o fim do teto de gasto aprovação do novo marco fiscal o orçamento da saúde deve ter um aumento expressivo para o próximo ano volume de recursos cerca de 30% isso vai fazer muita diferença daqui para frente sem dúvida é fundamental até eu queria só Carol o orçamento é um aspecto muito importante nem sempre muito claro e eu queria dizer a vocês que o sistema único de saúde é o maior sistema universal do mundo mas é como sistema universal para atender a todas as pessoas garantir essa cidadania o mais subfinanciado entre os sistemas universais países com sistemas universais tem o investimento seja 6% do PIB no caso do Brasil é 4% de investimento público sendo 1.7% do governo federal então a meta e o presidente Lula na sua plataforma com o vice-presidente geral do Alckmin falava de um progressivo aumento para garantir que o SUS tenha a qualidade a efetividade que o presidente tanto fala garantir esse acesso garantir esse acesso ao mais pobre mas nós tivemos alguns elementos muito importantes a PEC da transição esse ano que nos garantiu recursos para todos os programas que eu mencionei e agora com o arcabouço fiscal e a volta do piso mínimo da saúde 15% da receita corrente líquida nós poderemos garantir a continuidade e o avanço nos programas que eu já mencionei no cuidado integral à saúde com mais acesso a especialistas que nós brevemente iremos lançar com o presidente Lula enfim e também de reduzir a grande o grande problema que se deu nos municípios brasileiros nos estados que passaram a arcar com muito mais do que define a constituição que é a sua responsabilidade nós estamos reequilibrando essa relação governo federal estados e municípios para beneficiar os cidadãos então por isso eu digo o orçamento ainda não é o necessário para que o SUS atenda a população como nós precisamos mas é fundamental que se garanta esse piso e o presidente Lula outro dia no Mariano falou uma coisa muito importante nós apresentamos gastos em saúde ele falou por favor tirem essa palavra não porque tudo isso é investimento e ele está certíssimo a saúde é investimento no presente e no futuro e como nós já dissemos o Ministério da Saúde atua em todas essas frentes da prevenção da promoção da atenção à saúde até a garantia de que nós possamos ter um desenvolvimento tecnológico produtos de saúde a serviço da população garantindo a autonomia do país e agora temos o novo PAC com 30 bilhões de reais para a saúde até 2026 né ministra o que se espera construir com esse recurso em todo o país então esse recurso ele se volta para a atenção primária saúde com unidades básicas de saúde com reforço à saúde bucal ele se volta para a atenção especializada com a construção de hospitais de policlínicas não é que houve experiências prévias muito importantes iniciando com os estados do Ceará Bahia um modelo que outros estados também adotaram como é o caso de Goiás não vou detalhar todos os estados mas é importante dizer que muita coisa no SUS vem de experiências exitosas dos estados é importante dizer isso nem tudo nem é para vir do gabinete da equipe técnica do ministério por isso é tão importante esse encontro esse diálogo também na área de vigilância que nós já mencionamos laboratório do RNB4 mas também fortalecimento dos laboratórios nos estados para que nós possamos usar a ciência a serviço da proteção frente a epidemias e a possíveis novas emergências no complexo econômico industrial da saúde com destaque para a Hemobras e a autonomia que o Brasil terá nos hemoderivados retomando um compromisso de governo anterior há 20 anos foi criada a Hemobras e nós vamos de fato efetivar toda essa política o aumento na produção de vacinas a inovação em produtos de saúde no caso do aumento da produção de vacinas a construção do complexo de biotecnologia em vacinas da Fiocruz no Rio de Janeiro quintuplicando essa oferta enfim são ações importantíssimas para estruturar o sistema e finalizo com a saúde digital e a saúde indígena que é uma responsabilidade direta do Ministério da Saúde então todas essas ações correspondem ao recurso de 31 bilhões que você mencionou e eu quero mencionar aqui a chamada que foi feita o chamado PAC seleção com demandas inscritas dos municípios que mostraram uma grande adesão em todas as áreas que foram ali colocadas unidades básicas de saúde policlínicas que eu já destaquei maternidade centros de parto unidades para o Brasil sorridente uma adesão muito expressiva mostrando que a nossa ação corresponde a aspiração local onde se vive a saúde que é nos municípios então temos tudo para esperar um 2024 bacana para a saúde a saúde não é uma ilha então com certeza teremos boas condições se mantiverem essas condições mas eu sempre digo o Ministério da Saúde ele adota a visão intersetorial do governo para a saúde da nossa população é muito importante atuar nos determinantes sociais e ambientais não estava no script não estava no roteiro agora tem que estar sempre a gravidade não só das emergências sanitárias mas das emergências climáticas que nós enfrentamos esse ano daí a importância de uma ação conjunta com o Ministério do Meio Ambiente e do Clima entre outros e nós vivemos o problema das enchentes no sul gravíssimo o problema das secas na região amazônica então tudo isso levou uma ação do Ministério da Saúde junto aos outros ministérios para responder essas emergências querem lembrar também Carol a importância das conferências de Meio Ambiente e Clima voltadas para a mudança climática é o caso da COP28 em 2023 nos preparando para a grande conferência COP30 que se realizará em Belém no Brasil daqui a dois anos então é muito importante essa preparação porque como eu disse cada vez mais o mundo se depara com essas novas emergências que tem a ver com o aquecimento global com mudanças climáticas que eu já comentei o seu impacto e friso o impacto na saúde mitigar esses efeitos é uma das nossas principais ações no Ministério da Saúde Bom, essa foi a minha conversa com a Ministra da Saúde Nísia Trindade se você quiser rever esta ou outras entrevistas acesse as nossas redes sociais ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio e o Brasil continua em pauta aqui no Canal Gov e aí e aí Legenda Adriana Zanotto